Música Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Música Será que ele tá sozinha ou acompanhada? Só sei que é que distante eu e tô morrendo Morrendo de saudade dela num rumo de lágrimas Música Meu Deus, onde que o vento encontre com ela? Música Meu Deus, onde que a minha triste notícia aconteceu às oites Dizem que foi começar abraçado com ela Eu choro meu peito escondido no colo da noite Música Meu Deus, eu morro por ela Música E a ausência dela Música 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 Meu Deus, onde que eu venho? Música 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 Meu Deus, onde que eu venho? Me encontrei com ela Música 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 Dizer que todo mundo estará abraçado com ela Eu choro, eu prendo escondido no colo da noite Eu dei, eu dei um amor por ela E a ausência dela Ela é a luz que me ilumina Ela é a minha tina Minha trela de ouro Mãe tem o amor por ela Mãe tem o amor por ela Mãe tem o amor por ela Obrigado.